Fala galera, aqui é o Gleitson Rodrigues do canal Gleito 2 Dicas de Aplicativo. Hoje eu trago uma dica muito bacana para vocês. Eu vou ensinar vocês como colocar uma frase, uma declaração, um texto na tela de bloqueio do seu celular. Antes galera, eu vou pedir para que você entre aqui no meu canal, Gleito 2 Dicas de Aplicativo. Se inscreva aí no meu canal, tem uma porção de vídeos bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se gostar do vídeo, dá um like aí para dar uma força e compartilha nas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso ao vídeo. Então vamos lá galera, é muito simples. Antes eu vou mostrar agora para vocês uma imagem do antes e do depois do meu celular. Como ele está a tela de bloqueio sem a frase e depois eu coloquei uma pequena declaração ali, mas dá para pôr qualquer tipo de frase. O passo a passo é o seguinte, vai na configuração do seu celular. Clicando em configuração, você vai clicar em segurança. Em seguida galera, clique em dados do proprietário. Depois você vai ter ali, digite o texto. Digite o seu texto e simplesmente saia do seu celular. Está aí, a tela de bloqueio vai aparecer dessa forma. Bacana né? Bom galera, espero que vocês tenham gostado. O vídeo é rápido e super simples. Se inscreve aí no meu canal. Se você gostou da videoaula, dá um like aí, por favor, para dar uma força. Se inscreve no canal. Todo sábado tem vídeo bacana para vocês, valeu? Vou ficando por aqui galera, até a próxima. Tchau, tchau galera!